Eu quero dar você pra todo mundo É por upa pra lá, é por upa pra cá Eu só sei que todo mundo está querendo por upar É por upa pra lá, é por upa pra cá Eu só sei que todo mundo está querendo por upar Saí da rua, moço, odeio perguntar Querem a que eu explicasse o que era o por upar Eu fiquei embaraçado, comecei a cabejar Acabei não respondendo a pergunta de por upa É por upa pra lá, é por upa pra cá Eu só sei que todo mundo está querendo por upar É por upa pra lá, é por upa pra cá Eu só sei que todo mundo está querendo por upar Conheço velho que é cheio da por upa Coitado já não por upa Diz que a coisa está brava Fica no campo, dor de nada, tem vontade Só recorda com saudade, só recorda com saudade O tempo que é por upa pra lá É por upa pra lá, é por upa pra cá Eu só sei que todo mundo está querendo por upar É por upa pra lá, é por upa pra cá Eu só sei que todo mundo está querendo por upar É por upa pra cá É por fazer assim pra gente aprender Pagando por mal que eu lhe fiz de bem Que fez para mim, não desejo a ninguém Amar-me com traição, eu acho que não convém Já fiz de tudo para você me querer Voltar a meu caminho, isso pode acontecer Tu és tão linda, é mesmo mais encantado Você é a estrela mais linda do nosso céu adorado É por fazer assim pra gente aprender Pagando por mal que eu lhe fiz de bem Que fez para mim, não desejo a ninguém Amar-me com traição, eu acho que não convém Quando ela passa com o seu balanceado Com o seu lindo sorriso, com o seu lindo olhado No teu cabelo se fica se olhando Em seu corpo balançando com o seu lindo andado É por fazer assim pra gente aprender Pagando por mal que eu lhe fiz de bem Que fez para mim, não desejo a ninguém Amar-me com traição, eu acho que não convém 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 Esta noite eu sonhei Esse meu bem-me com traição, eu acho que não convém Esse meu filho tinha voltado E veio dormir comigo Viver somente a meu lado Eu estava tão feliz Com esse alguém a meu lado Acordei, era mentira Eu chorei desesperado É triste viver no corpo Amar e não ser amado O meu pobre coração O meu pobre coração O meu pobre coração O meu triste amor durado Com a falta deste amor O meu medo abandonado Não consigo mais dormir Eu faço a noite acordado É triste viver no corpo É triste viver no corpo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De carreiro a careteiro, de empregado a patrão Seguia o preto velho nos caminhos do sertão Quando veio um careteiro dirigindo um caminhão Em nome do preto velho e a poeira do estradão Na longa estrada da vida, por onde o preto passou Deixou um sinal de exemplo que sigo com muito amor Seu rosto bem enrugado, mostra hoje a sua idade Suas pernas estragueceram, deixando marcas saudades Preto velho deste mundo, devo adeus pra nunca mais Deixando o meu peito em outro, preto correr a meu paz A você meu grande amor, escrevo esta canção Para lhe dizer em verso, como está meu coração Desde que nós dois brigamos, nunca mais tive alegria Nunca posso ser feliz sem a sua companhia Agora encerro meus versos, pois minhas fazem de amor Eu já fiz você feliz, mas não tenho seu amor Coração triste e guerreiro, que sofre por esta mulher Nunca pode ser feliz, amando quem não me quer Agora encerro meus versos, pois minhas fazem de amor Eu já fiz você feliz, eu já fiz você feliz, mas não tenho seu amor Coração triste e guerreiro, que sofre por esta mulher Nunca pode ser feliz, amando quem não me quer Nunca pode ser feliz, amando quem não me quer Lá no bairro que eu moro, lá na rua mais de cima Ora uma coisinha fofa, é um encanto de menina Ela quer casar comigo e aos poucos me alucina Já não sei o que eu faço por você, coisinha linda Vem cá meu amorzinho, quero lhe beijar a boca Vem cá meu amorzinho, quero lhe beijar a boca Ela tem os olhos verdes e um sorriso encantador Os seus cabelos compridos que parecem uma flor Avelinos no corado e deixando apaixonado Neste mundo de amor Ai, moisa fofinha Oh, moisinha boca Venha cá meu amorzinho, quero lhe beijar a boca Venha cá meu amorzinho, quero lhe beijar a boca Venha cá meu amorzinho, quero lhe beijar a boca Venha cá meu amorzinho, quero lhe beijar a boca Venha cá meu amorzinho, quero lhe beijar a boca Preciso saber qual foi a razão da ingratidão que ela me fez Ontem à noite naquela prestância onde tinha dança eu a encontrei Com outro homem com anos perfeita Fazendo a mesma jurada que ele fez Queria te falar pessoalmente Mas infelizmente nem vem me atender Eu não importei de perder seu amor Assim com o seu mal proceder Quem disse a todos eu estou morrendo Por você não mais me querer Que quer dizer Que quer dizer Morena linda de pele cor de canela Eu sei que ela não sabe, mas estou amado nela Quando ela passa na lua bem esquilando Eu me caprico olhando, que coisa nega e bela Tenho certeza que a ilha vai ser minha Vai ser a minha rainha, como que der e vier Tenho dinheiro e bastante opinião Eu gasto um milhão, mas eu quero esta mulher Menina linda, coisa fofinha O que eu faço para ser somente minha? Menina linda, coisa fofinha O que eu faço para ser somente minha? O que eu faço para ser somente minha? Morena linda de pele cor de canela Eu sei que ela não sabe, mas estou amado nela Quando ela passa na lua bem esquilando Eu me caprico olhando, que coisa nega e bela Tenho certeza que a ilha vai ser minha Vai ser a minha rainha, como que der e vier Tenho dinheiro e bastante opinião Eu gasto um milhão, mas eu quero esta mulher Menina linda, coisa fofinha O que eu faço para ser somente minha? Menina linda, coisa fofinha O que eu faço para ser somente minha? Menina linda, coisa fofinha O que eu faço para ser somente minha? Menina linda, coisa fofinha Menina linda, coisa fofinha Vou procurar por este mundo agora Uma pessoa para matar essa saudade Já não suporto aqui dentro do meu peito O ferimento de uma maldita saudade Minha querida, se estiver me ouvindo Este momento de abatura e solução Quero que note toda essa minha dor Vem caminhando dentro do meu coração Meu bem, meu amor Cita meu sofrimento e volte para mim Meu bem, meu amor Estou morando na avenida solidão Praça sem número, na praça da saudade Praça sem número, na praça da saudade Meu amor Querido bem Já mandei tanto recado E meu amor se não vem Vai saudade Vai saudade Vai saudade Vai saudade Vai buscar meu amorzinho Vai saudade 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 Vaioricmente Ele é branco Não é saudade Se for mor Na rua Em amazém de paixão, como estou sentindo agora Eu estou apaixonado, meu amor se foi e se mora Com minha boca me canta, mas meu coração me chora Faz saudade, vai também, hoje me filme Faz saudade, vai também, hoje me filme Faz saudade, vai também, hoje me filme